Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus endereços. Acompanhe conosco, participe! Olá, bom dia. Bom dia aos integrantes dessa comissão, os membros titulares. Vereador Marcos Brito, bom dia, doutora Fabiana, bom dia ao nosso convidado que hoje está aqui acompanhando os trabalhos dessa comissão, o vereador Varanda. Hoje nós temos a segunda reunião da Comissão Permanente de Direitos da Mulher, que é uma reunião para deliberação de projetos. Nós tivemos algumas outras reuniões com temas, mas não era para deliberar, aparecer. E hoje nós temos aqui um projeto com a relatoria do vereador Marcos Brito. E antes de iniciarmos aqui os trabalhos, eu passo a palavra à doutora Fabiana para dar continuidade. Meu muito bom dia. Vereadora Michele, eminente presidente desta comissão da mulher, meu muito bom dia ao membro titular da comissão, o vereador Marcos Brito, ao vereador Rogério Varanda, que acompanha os trabalhos. Neste dia 24 de abril de 2023, nós temos para deliberação um processo na pauta, que é o processo 2565-2022. Está, penso, a emenda 349-2022. Portanto, ambos serão deliberados hoje, porque se tratam de assuntos relacionados ao principal. O processo 2565-2022 é um projeto de lei de autoria da vereadora Michele Alencar, que dispõe sobre a comunicação por parte dos condomínios residenciais, conjuntos habitacionais, pousadas, hotéis, motéis e congêneres sobre os casos de violência contra a mulher no âmbito do município de Cuiabá. Para os que nos acompanham entenderem a tramitação, este processo já passou pela CCJ, recebeu o parecer pela rejeição, foi ao plenário, o plenário rejeitou o parecer, portanto, ele volta a tramitar na comissão de mérito. No entanto, a própria autora apresenta a emenda 349-2022, suprimindo deste projeto de lei o parágrafo único do artigo 2º. E esta emenda supressiva também será analisada agora na comissão de mérito, uma vez que ela recebeu o parecer favorável da CCJ. Essa matéria está sob a relatoria do vereador Marcos Brito, que ao final vai se pronunciar sobre o principal e a emenda. Com a palavra, o relator. Bom dia, doutora Fabiana. Bom dia, vereadora Michele. Agradecer a presença do vereador Rogério Varanda. Hoje, em nossa comissão de direito da mulher, eu após tomar conhecimento do projeto de lei que passou pela CCJ de número 2565 de 2022. Ele veio com a rejeição, rejeição essa derrubada em plenário. E a gente teve conhecimento, nós tivemos conhecimento que alguns vereadores para acompanhar um segundo passo de votação pediram para fazer uma supressão de um parágrafo nesse projeto. Eu, como relator, eu vou acompanhar aqui a CCJ, num segundo passo, onde com essa emenda suprindo um parágrafo único desse projeto de lei, que ele possa ser agora encaminhado para o plenário de volta, né doutora? E eu acompanho o seu projeto de lei, Michele, com parecer favorável a essa supressão, tá? Com a supressão, ele tramita na próxima sessão, será doutora? Não, não. Sim, eu estou acompanhando a CCJ no projeto de lei e estou acompanhando a emenda também, tá? Com parecer favorável, para que a gente possa dar continuidade, uma ótima iniciativa essa lei e a gente, vou aproveitar a divulgação, já pedi a autorização para que eu possa divulgar também nas minhas redes sociais o projeto da Michele e dando ênfase na sua autoria, tá? Eu acompanho, tá doutora? Aqui com parecer favorável, tanto do projeto de lei quanto da emenda. Portanto, voto do relator favorável ao projeto principal e a emenda. E agora nós passamos a presidente para acolher os demais votos. Obrigada, doutora Fabiana. Passo a palavra agora ao nosso vereador, Rogério Varanda, suplente desta comissão, mas participando hoje conosco e vai fazer o voto dando o parecer dele. Presidente, cumprimentar você primeiramente, cumprimentar a doutora Fabiana, o nosso vereador Marcos Brito e dizer que vamos acompanhar o voto do relator votando sim também junto com a comissão. Muito obrigada, vereador Rogério Varanda. O meu voto é sim pelo projeto, pela emenda e com muita alegria, muita alegria mesmo, poder ver esta comissão apoiando um projeto com tamanho e impacto para toda a sociedade e para as mulheres. Senhora Presidente, agora nós passamos a votação da ata que foi lida. Eu retorno a palavra à Vossa Excelência para acolher os votos. Na ata, eu peço nesse momento que o vereador Marcos Brito faça o seu voto e na sequência o vereador Rogério Varanda também fazer o seu voto e aí eu finalizo. Eu voto sim pela ata. Acompanhando o relator também voto sim. Meu voto também é favorável pela ata, doutora Fabiana. Nós não temos mais expedientes para esta manhã, senhora Presidente. Eu retorno a palavra à Vossa Excelência para as considerações finais. Só agradecer mais uma vez, doutora Fabiana, por todo o apoio legislativo a esta e todas as outras comissões dessa casa. Agradecer ao vereador Marcos Brito pela relatoria do projeto. Dizer a todos que nos acompanham que hoje nós realmente concluímos essa reunião com a sensação de que esta comissão realmente veio para fazer a diferença e dar uma grande contribuição à sociedade na expectativa de que o projeto entre na pauta. E muito obrigada mais uma vez a todos. Inclusive, obrigada ao vereador Rogério Varanda, que nem é titular desta comissão, mas está aqui acompanhando os trabalhos. É sempre muito bem-vindo, vereador. Obrigada. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.